DJ João da Enestam, quando cê toca, zé Ou perereca cria vida própria, zé Ô zé, não tem como nós, mas fica doida Daqui é naipe mesmo, zé Cruz, credo É que eu terminei Faltou amor Da parte da pessoa Eu juro que eu tentei Mas não rolou Que esvagar de louca E agora que eu tô sozinho Nesse mau caminho Cheio de piranha Pra fuder comigo Agora que eu tô sozinho Nesse mau caminho Cheio de piranha Querendo me dar Eu vou passar E vou sarrar Eu vou passar E sarrar em todas Eu vou passar E vou sarrar Eu vou passar E sarrar em todas É que eu terminei Faltou amor Da parte da pessoa Eu juro que eu tentei Mas não rolou Que esvagar de louca E agora que eu tô sozinho Nesse mau caminho Cheio de piranha Pra fuder comigo Agora que eu tô sozinho Nesse mau caminho Cheio de piranha Querendo me dar Querendo me dar Eu vou passar E vou sarrar Eu vou passar E sarrar em todas Eu vou passar E vou sarrar Eu vou passar E vou sarrar Gente aí na estampa Pá 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 Obrigado.